Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente, né? Vai ter bastante solzor e vocês me vendo comer, só que sem o som de mastigação. Porque esse é meu almoço lá no serviço. É arroz, é costelinha e salada. Eu compro uma ramita normalmente de salada no restaurante. Não tem pra gravar com o som, porque lá no serviço eu já tô devorando a ramita. Aí parece que eu tava ligeira, gente, mas é porque eu tava com vergonha, sério. É, voltando ao assunto, eu não pude gravar com o som, porque lá na empresa o áudio é... Lá tem música, a rádio fica ligada a 24 horas. Aí eu tô colocando uma pimentinha, né? Porque pimentinha é muito bom. Adoro pimenta. Eu gosto de pimenta bardeira. Hoje aí o que eu comi foi arroz, costelinha e a salada foi de tomate, alface, couve. Eu vou até jogar a couve aí no meio do arroz. Couve refogada. E tava tudo muito gostoso. Aí eu jogando a couve que eu falei. E aí, bebendo, eu temperei a salada lá no restaurante com azeite. Tinha um molho de verde lá, uma pimenta, ficou muito gostoso. Mexe, 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 mexe. Porque eu gosto de comer comida misturada. Olha, com alfacezinho, o alface é muito bom. Come, 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 come. Durante o dia, gente, sem tá gravando. Eu tento comer bem, bem mais salada, sabe? Sem boa carinha. Eu tô comendo pimpiné agora. Eu espero que fique bom. Porque aí eu tava muito de vergonha, gente. Porque o povo tava almoçando. Eu tava tentando desfaçar, eu tava com vergonha. Olha os cachorros latidos, né? Abençoados. É... Eu não sei se eu contei pra vocês. Aí eu tava falando pra vocês, tá? Ah, aí também tinha uma batatinha cozida. Uma delícia. Essa batatinha realmente tava muito gostosa. Eu não sei se eu comentei com vocês. É... Eu uso meu horário de almoço. E faço academia também. Eu saio pra almoçar. Ah, isso. Essa batatinha tá tão saborosa. Eu saio pra almoçar 11h15. Não almoço nesse horário. Aí eu vou pra academia. Aí lá pra meio dia e 5, meio dia e 10. Eu chego na empresa novamente. Assim, minha comida já tá quente. E almoço. Eu volto... É... Atrabalhar meio tímido. E é assim que eu vou levando. E tá dando certo. Porque... A noite... A noite eu quero ter de gantei pro meu filho, sabe? É... Mas é isso. Aí eu tô comendo essa carinha. Muito saborosa. Olha... Olha... Tentando, consertando o que as pessoas estavam vendo. Eu tava gravando. Aí eu tava tentando tirar a cabeça das pessoas. Pra... Pra... Pra achar que eu tô vendo alguma coisinha dele não gravando. Eu realmente fiquei com vergonha. O meu padrão tava mexendo no ventilador. Aí eu tentava desfazar. Porque a gente é dessas. Aí... E é isso. Aí... E como... Quando eu fico nervosa. Eu... Às vezes eu fico... Sem reação do que fazer, né? Como eu tava sem graça. Ele mexendo perto da onde que eu tava gravando. Comendo com vocês. Aí eu... Nossa, essa costelinha tá muito boa. Eu fiz ela de manhã mesmo. Muito gostoso. E se eu ver que esse vídeo... Tem muitas visualizações. Se vocês gostaram. Assim, sem o som da batiga. Só insuos. Irei trazer mais vezes. Claro, melhorando, né? Essa foi a primeira vez. Então, a gente fica meio... Sem jeito. Aí eu vou colocar o som lá mais alto, né? Pra mostrar a boca. Porque eu não tô mostrando a minha boca, né? E é isso. Ai, desculpa. Eu tô tão som. Vou ficar aguinha, 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 aguinha. Lá no serviço, eles me chamam de boca furada. Gente, eu não consigo beber água sem deixar cair, não. Me cercou, já. Eu tenho que ver o porquê que eu deixei a água cair, assim, que suzura. É. Aí, se eu ver aqui e vocês gostaram, eu vou trazer mais vezes. Assim, claro. Lá, comendo lá no serviço. Mas... Tendo que sussurrar e contando sempre uma história, eu pretendo fazer assim, sabe? Então, se vocês achem muito interessante, né? Mostra, porque a goma não pode ter barulho. Por causa do barulho de música, né? Por causa dos direitos autorais. Aí, eu tô pensando em trazer algumas vezes. Não sempre. Quando eu não tiver vídeo, trazer vídeozinho. Eu comendo lá na empresa. E contando uma história pra vocês. Sussurrando essas coisas. Bom, se vocês gostarem, agora eu tô colocando a salada no meio do arroz. Eu não sou muito fã de feijão, gente. Então, é muito difícil comer feijão. E é isso. Eu ia falar uma coisa pra vocês. Eu esqueci desse probleminha de memória, gente. Às vezes eu penso numa coisa pra falar. E só naquela hora. E eu acabo esquecendo. Então, deixa aí no comentário. Se vocês querem que eu traga mais vídeos assim. Comendo sussurrando. Se vocês quiserem, eu trago. Tá bom? Tá bom? É... Olha o olhado. Eu fico vendo. Às vezes eu não acho legal comendo, não, gente. Às vezes eu penso que eu nem sirvo pra gravar. Porque, sei lá. Eu preciso de ter mais prática. Às vezes eu acho que eu, sei lá. Carrego sozinha. Tô bom molinho. Podia tá colocando minhas pimentas aí. Peço desculpa pelos barulhos. Tá bom, gente? E eu acho que eu não pedi pra vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Seu comentário. Isso me ajuda muito. Muito, 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 muito. E me digam aí como é que vocês estão. Eu espero que esteja tudo, 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 tudo bem com vocês. É... Caso eu tiver algum sopro, eu peço desculpa. Eu tô gravando pelo fone de ouvido, sabe? E é isso. É... Então, esse foi o meu almoço de hoje. Arroz, salada, costelinha frita. Que estava perfeito, delicioso. Eu gosto muito de carne de porco. Acho ela mais saborosa. Eu gosto de carne muito, muito, muito saborosa. Mas eu gosto mais de carne de porco. Esse vídeo realmente é mais pra relaxar por causa do sussurso. Tem gente que gosta de sussurso. Porque não vai ter o sussurso de mastigação. Mas vai me ver comendo. E eu achei diferente. Nunca tinha visto. Nem sei se vocês vão gostar, na verdade. Mas é legal. Eu já vi em ASMR, tipo... Aí a pessoa lavando vasilha. Mostrando e mandando a casa. Tipo, vlog em ASMR. Eu achei interessante, sabe? Aí eu pensei em trazer assim. Porque na hora que eu ouvi. Nossa, gente. Eu esqueci do barulho dos internos. Tudo bem. Barulho de conversa. Essas coisas, né? Porque estava na empresa. Mas barulho de música não dá. O YouTube não iria aceitar, então. Aí eu pensei, pensei, pensei. Falei, já. Eu gravei. Fiquei com vergonha. Mas gravei mesmo assim. As pessoas desconfiaram que eu estava gravando. Para trazer conteúdo para vocês. Aí eu falei, já. Eu vou selecionar o vídeo. E vou sussurrar e perguntar se eles querem. Eu contando histórias, vídeos assim. Mas tudo bem, dependendo de vocês. Assim vocês vão ver meus almoços. Porque eu realmente como. Né? E aí se eu ver meu almoço. Aí eu estou tirando a gordurinha. Porque eu não me como gordura de porco, assim, não. Eu gosto mais da carne. E essa costelinha estava um pouco gordurenta. Aí eu estava separando a gordura da carne. Da carne. Estou colocando o resto. O resto está com um ar de um arroz na tampa. E é isso, gente. O vídeo está acabando. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês me ajudem. Deixe seu like, seu comentário. Isso é super importante para mim. Obrigado. A todos vocês que estão me apoiando. Me ajudando. Sei que tem muito o que melhorar. E irei melhorar. Peço a compreensão de cada um. Aí eu estava tirando a gordura. Que eu fiquei tirando a carne. Ai, ai. A gente desce. Então é isso, gente. Comi todinho. Obrigada por tudo. E até o próximo vídeo. Tchau.